Para nós, é uma honra ter você por aqui. Uma pequena parte das pessoas que começam algo conseguem terminar, pois a maioria perde o foco e se distraem, se você faz parte daqueles que estão em busca de uma atenção plena. Fique até o final desse vídeo. Temos uma surpresa para você. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer? Você pensa que é o consultor de Deus? Meditação significa que você simplesmente se cala. Se você simplesmente se calar, tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Então, tocar aquela dimensão que está além do físico significa que você deseja tocar aquela dimensão que é a base do físico. Quando você se refere àquilo que é a base do físico, o que você está falando é que não está interessado na criação, mas está interessado na fonte da criação. Lá, se você ficar na frente do Criador, pelo menos lá você deve conter suas ideias, não é? Suas ideias devem ser contidas por algum tempo, quando o Criador estiver aqui, não é? Ele não é a maior das ideias? É como... Havia um homem na Pensilvânia... De onde você é? Seattle. Ah, chove, não inunda por lá. É por isso que colocamos Seattle na costa. Caso contrário, inundaria, você sabe, aquele lugar. Então, na Pensilvânia, havia um homem na Pensilvânia. Uma vez teve uma grande enchente e... Tudo bem se houver uma piada dentro de uma piada? Tudo bem? A inundação estava começando a acontecer. A água estava subindo. E tinha um jovem jornalista muito entusiasmado que estava relatando estágio por estágio, hora por hora, como a inundação estava progredindo, você sabe? Porque isso é jornalismo. Alguém está se afogando. Relate para o mundo. Esse homem está se afogando. Olhe para ele se afogando. Faça um vídeo e mostre a todos como o homem se afoga. Você não larga a maldita câmera e pega o homem, não. Você mostra ao mundo inteiro como o homem pode se afogar em uma inundação. Portanto, esses não são os dias das câmaras de vídeo. Somente, você sabe, o código Morse. É como o relato estava sendo registrado. Então, ele registrou um relatório muito eloquente. Ele disse, Enquanto Deus se senta e observa, a água está subindo nessa parte da Pensilvânia e as casas estão caindo e isso e aquilo. E o descreveu em termos muito eloquentes. Então, imediatamente, ele recebeu uma resposta de seu editor. Deixe a enchente para lá. Entreviste Deus. Deus está sentado e assistindo. Ele pensou que alguém estava em algum lugar aqui. Esquece a enchente. Entreviste Deus. Eles não o entrevistaram. Isso continuou. Muitas casas alagaram. Muitas pessoas morreram. Mais um homem sobreviveu. Esse homem que sobreviveu foi para Nova York e compartilhou com as pessoas como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia onde tantas pessoas morreram. As pessoas se reuniram. Então, ele foi para Boston e falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia e mais pessoas se reuniram. Então, ele veio para Seattle e compartilhou. Mais pessoas se reuniram. Então, ele começou o seu show itinerante de cidade em cidade falando e falando sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ele se tornou um orador famoso na América e, então, naturalmente, você sabe, todo americano tem que escrever um livro durante a sua vida. Então, ele escreveu um livro como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ficou famoso. Ele falou em todos os lugares e seus compromissos se tornaram internacionais. Ele se tornou um milionário, vendeu milhões de livros. Por toda a sua vida, ele apenas falou sobre como ele sobreviveu uma enchente na Pensilvânia. E um dia ele morreu, não em uma enchente, ele morreu. E eles tiveram um encontro. Ele passou pelos portões do paraíso e houve um encontro de pessoas e havia uma oportunidade para falar. Algumas pessoas podiam falar. Então, ele disse aos vizinhos, vou compartilhar minha experiência sobre como sobrevivi à enchente da Pensilvânia. Alguém o cutucou e disse, Noé está na plateia. Então, agora, você não fica na frente daquilo que é a base da criação e lança suas ideias para ele. Você é a ideia dele? Sim. Você é apenas uma invenção da ideia dele. Se ele retirar a ideia, você desaparece. Então, você não coloca suas ideias. Então, essa é a essência da meditatividade. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus. Meditação significa que você entendeu suas limitações. Agora, você apenas se cala. Se você apenas se calar, se calar em todos os níveis, tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Todo treinamento é apenas para ajudá-los a se calar. Que você não jogue suas ideias tolas no Criador. Você apenas se cala. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina e isso decidirá o quão compulsivo você é? não tente combatê-la. Não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Minha pergunta é sobre compulsão. Compulsão alimentar, compulsão por drogas, compulsão de sentimentos, todas as compulsões da vida. E como isso está conectado com a quantidade de barulho e perturbação que temos dentro? Como expressamos esse ruído de dentro através das compulsões para fora? Veja, o que você chama de compulsivo é, geralmente, as pessoas só reconhecem o comportamento compulsivo físico. alguém é viciado em bebida, alguém é viciado em outra coisa, alguém é compulsivamente abusivo ou outra coisa negativa que não se pode evitar de fazer. Isso é considerado compulsivo, mas devemos olhar um pouco mais profundamente. A própria maneira como nos sentamos e ficamos de pé em grande parte é compulsiva. Talvez, se você estiver praticando Hatha Yoga lentamente, a forma como você se senta, a forma como você fica de pé está se tornando um processo consciente, do contrário, é em grande parte compulsivo. Se virmos sua sombra ao se sentar, quase sabemos quem é, porque você se senta de uma maneira particular, você se levanta de uma maneira particular. Você notou isso? Cada corpo tem seus próprios padrões compulsivos. A compulsividade vem da memória arraigada. Você pode chamá-la de genética, pode chamá-la de kármica, pode chamá-la por muitos outros nomes, mas essencialmente a memória tomou conta da sua vida. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que escrevamos a memória não apenas em pequenos níveis de compulsividade de comportamento ou de comida ou de qualquer outra coisa, mas na própria compulsividade da vida que precisa passar por processos cíclicos de vida e morte. Vencer a compulsão final é o desejo de nascer e o inevitável processo de vida e morte. Então, quando usamos a palavra mukti, eu sei que hoje existem chocolates e sorvetes mukti, mas tudo bem, eles estão popularizando a palavra. Pelo menos assim você usa a palavra, não é? Então, essencialmente a compulsividade significa que algo está se tornando cíclico. Você não é capaz de vencer o movimento cíclico que está acontecendo dentro de você, seja psicologicamente, emocionalmente, em termos de energia ou fisicamente, em seus padrões de comportamento? Talvez você esteja percebendo apenas os padrões comportamentais, a natureza compulsiva de seu comportamento, você não está percebendo a natureza compulsiva de seu pensamento, a menos que se torne muito acentuado, a natureza compulsiva de sua emoção, a natureza compulsiva da maneira como os padrões de energia se movem e, acima de tudo, a natureza compulsiva de sua própria existência, cada aspecto da vida é influenciado pela memória. Até que ponto ela o domina, isso vai decidir o quão compulsivo você é. É como... acho que já disse isso há algum tempo. o suami rasteja em minha direção todos os dias, mas não compulsivamente. Quando eles ouvem nos fones que minha voz está meio assim, ele vem com uma bebida quente que às vezes eu bebo e às vezes não. mas você pode fazer disso um padrão compulsivo? Ou seja, todos os dias às 12 horas, desculpe, às 2 horas, bebida quente. Você precisa, você não precisa. Isso se chama desenvolver bons hábitos. Não existem bons hábitos. todos os hábitos são ruins, por quê? Hábitos significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. Não, não, não assim. O médico lhe diz todos os dias 3 litros de água. Metade do tempo você está no mictório. não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, 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 está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. É cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. agora, mas Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às seis horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade? É verdade. Você tem que acordá-los às seis horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. mas se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente, às seis horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às sete horas. Bem, há muitas situações no mundo, não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às sete horas. Isso aconteceu. Às sete horas, não às seis horas. Uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, Mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. Então a mãe disse, Não, você tem que ser responsável. Você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor. Para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. Pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações. Mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. Se você seguir os ritmos da natureza, naturalmente algumas coisas acontecerão de certas maneiras. Não é também compulsivo que todos os anos, no mês de junho, venham as monções? Isso não é compulsivo? É. Essa é a natureza física da existência. É por padrões, padrões estabelecidos. Infelizmente, até as monções estão se tornando um pouco conscientes e não estão chegando. essa é uma lamentável quebra de padrão, mas a natureza física é feita de padrões. Seja um átomo individual, ou uma célula, ou uma molécula, ou todo o sistema, é assim que o físico é feito. Esta é a diferença ou distinção um ser humano tendo conhecimento disso ou não está tentando estabelecer que eu sou algo além do físico. Nenhum ensinamento espiritual pode ter ido para um indivíduo, mas, ainda assim, até mesmo essa pessoa está tentando, de alguma forma, provar a si mesma que eu sou algo mais do que físico. se alguém o trata apenas como uma entidade física, você não gosta, não é? Olá? A fisicalidade cai em padrões estabelecidos. Uma dimensão que está para além do físico não se enquadra em nenhum padrão definido. É aí que é dessa dimensão que a própria ideia de consciência surgiu na mente humana. Os seres humanos agora na escala evolutiva das coisas são como digamos que um pássaro que foi deixado em uma gaiola por muito tempo. Então, depois de muitos anos, a porta da gaiola foi deixada aberta, mas o pássaro nunca tentou voar porque ele se acostumou com a gaiola. Ele se identificou com a gaiola e não voa. Esta é a natureza humana agora. Na escala evolutiva das coisas, o que era uma criatura rastejante agora se tornou assim. Agora, a tampa foi arrancada, mas ainda não paramos de rastejar simplesmente por causa do hábito. A influência genética causando o comportamento compulsivo, isso aconteceu. Um menino de três anos disse ao amigo, quando eu crescer, vou me casar com a garota da casa ao lado. então o amigo perguntou por quê? Então o menino disse, por que eu não tenho permissão para atravessar a rua? compulsividade, não tente combatê-la, não tente vencê-la com força, você só tem que se tornar consciente. Isso é como a questão da luz e das trevas, você não luta com a escuridão, isso será tolice. A compulsividade é uma expressão da falta de consciência. Você não tem que lutar contra ela. Se você se tornar mais consciente, os padrões compulsivos simplesmente desaparecerão. É como se você acender as luzes, a escuridão se foi, você não tem que lutar com ela. Se você luta com a escuridão, você está em uma luta sem fim. Se você tentar controlar a variedade de situações que podem aparecer na sua frente amanhã de manhã, tudo o que acontecerá é que você se tornará uma vida muito limitada. Você caminharia pelo mundo e faria o que precisaria ser feito somente se tivesse uma garantia, não importa onde você se meta, você não se perderia. Caminhe a passos largos, caso contrário, você será apenas um meio passo. A maioria dos seres humanos são um meio passo por causa do medo de sofrer. Se isso acontecer, o que acontecerá comigo? Se aquilo acontecer, o que acontecerá comigo? Se você é bem gerenciado internamente, você sabe como gerenciar seu pensamento, você sabe como gerenciar sua emoção, você sabe como gerenciar seu corpo, sua química, sua energia. Se você sabe como gerenciar tudo isso, o que importa se você entrar no inferno? Pergunto. Se você está bem gerenciado, se você é um céu dentro de você, o que importa para onde você vai, o inferno também será um lugar interessante para ir, mas se você é mal gerenciado, então você quer estar em um lugar agradável o tempo todo, você não vai sair por nada. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é contra a natureza, porque na natureza, cada vida aspira a ser tudo o que pode ser, não é? Toda a vida está naturalmente aspirando, isso não é uma filosofia, isso não é uma ideologia que você deve fazer isso ou aquilo, é natural e intrínseco para toda a vida que ela faça tudo o que pode. De uma minhoca, de uma minhoca a um inseto, a um pássaro, a um animal, a uma árvore, cada um deles está tentando ser uma vida plena. Se você ir contra isso simplesmente por causa do medo de sofrer, então, todas as possibilidades de explorar a natureza de ser humano, a tremenda imensidão de ser humano, será perdida para a humanidade. Se ficar no bolso, se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão, ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão, manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa. Você pode sentar e meditar sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira? Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadguru para acessar. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais. e se inscreva no canal